Em Primeval, nenhum grupo de criaturas são mais horripilantes do que estas. Os artrópodes. Na série, essas criaturas se destacaram por seu tamanho, agressividade e força. E nesse vídeo, vamos conhecer os artrópodes gigantescos e assustadores da série. De grandes centopeias a violentos escorpiões, vamos conhecer as mais horripilantes criaturas do universo de Primeval. Vamos lá. Primeiro artrópode exibido na série é a aranha carbonífera, um aracnídeo da ordem do Solifugai. Essas aranhas podiam chegar a crescer até 1 metro de comprimento e de largura. Possuíam uma anatomia similar ao das aranhas comuns, mas tinham grandes pinças, no lugar de presas, e aparentemente não produziam teias, e nem possuíam veneno. Essas criaturas se aninhavam em grandes grupos, e ao sentirem a presença de intrusos, reagiam agressivamente em números absolutos para dominar animais maiores. Essas criaturas tinham olhos muito sensíveis à luz, e preferiam lugares escuros e úmidos, por isso, se sentiram confortáveis em um ponto de metrô. Próximo artrópode também pertence ao período carbonífero, no entanto, é muito maior e mais imponente do que as aranhas carboníferas. A artropleura é o maior invertebrado terrestre conhecida. Seu corpo era composto por 30 placas blindadas, cada uma com um par de pernas sob elas, e seu corpo chegava a medir cerca de 6 metros de comprimento. Sua dieta consistia basicamente de folhas e madeira morta, mas eram bastante agressivas e territoriais, e poderiam atacar ferozmente seu agressor com sua mandíbulas grandes e fortes. A artropleura era totalmente cega, mas tinha um bom olfato e antenas sensíveis ao toque, o que as ajudava a detectar suas possíveis ameaças. Era improvável que possuíssem veneno. No entanto, na série, podemos ver que uma dessas criaturas morde Stipen, o que deixa seu corpo completamente paralisado. Então estava claro que essas criaturas também poderiam ser perigosamente venenosas. Próximo artrópode é o gigantesco escorpião siluriano. Um imenso aracnídeo que se escondiam sob a areia, e possuíam uma estratégia de caça, bastante impressionante. Eles detectavam seu alimento por meio das vibrações produzidas por suas presas. Os escorpiões silurianos possuíam um exoesqueleto de coloração roxa e arenosa. Sua anatomia era similar ao dos escorpiões chicote. Com fortes garras cravadas, seis pernas grandes, órgãos sensoriais frontais similares a antenas, e um chicote no final de seu abdômen. São criaturas gigantescas, podendo medir até 4 metros de altura e 8 metros de comprimento. Os escorpiões silurianos, também eram excelentes escavadores, que podiam se rastejar rapidamente sob a areia. Assim que sentiam vibrações produzidas por suas presas, o escorpião rapidamente as agarrava, e as levava para debaixo da areia para matá-las. Eram criaturas sociáveis na maioria das vezes, e ao detectarem suas presas, as perseguiam em grupo. No entanto, assim que um escorpião agarrava a presa, os outros lutavam agressivamente para roubá-las, e poderiam lutar até a morte para conseguir comida. O próximo artrópode não pertence a nenhum período da história, mas do futuro apocalíptico da terra. O megopterã é um grande inseto predador, que evoluíam de besouros carnívoros, como os besouros tigre. Essas criaturas chegam a crescer cerca de 6 metros de altura, e usam seus grandes olhos para detectar suas presas nas selvas futuras. Assim que encontram suas possíveis presas, utilizam suas fortes garras das patas dianteiras para agarrá-las, e em seguida, suas fortes mandíbulas farão o resto. Esses monstros também são corredores muito rápidos, e usam sua velocidade para perseguir suas presas por longas distâncias, embora consigam voar por curtas distâncias com suas grandes asas. Seus antepassados evolutivos são os insetos da ordem dos himenópteros, que compartilhavam algumas características, algumas abelhas e formigas. Essas criaturas também habitam na época dos predadores do futuro, o que fazia com que ambas as espécies lutassem por alimento, e território. O megopterã possuía um tórax buboso, do qual surgiram seis membros fortes e articulados, e um par de grandes asas. O megopterã também possui um longo pescoço, que termina em uma cabeça com quatro mandíbulas mortais. Próximo artrópode é o inseto escavador gigante, uma grande espécie de inseto carnívoro do futuro. Essas criaturas chegam a medir entre 7 e 10 metros de comprimento. Possuem dois membros dianteiros parecidos com pás, e seis pernas menores, semelhantes aos de caranguejos. Esses insetos também possuem duas mandíbulas e duas placas na frente de seus rostos. Um par de antenas, uma cara branca, e uma boca pequena, e suas partes traseiras são revestidas de grandes escamas. Essas criaturas são capazes de criar uma longa rede de túneis subterrâneos, e podem cavar para cima ou para baixo da superfície, embora eles aparentemente não conseguissem cavar sobre o concreto. Esses insetos são carnívoros, e caçam suas presas por meio das vibrações, e depois as capturam, as matam, e as armazenam em pequenas câmaras. Esses insetos viviam em colônias de aproximadamente 50 indivíduos. Durante o período de hibernação, eles cavam uma espécie de ninho, onde permaneceriam dormentes até que o tempo esquentasse. O primeiro inseto acordar, então, deixaria o ninho e entraria nos túneis para coletar comida para o resto da colônia, quando eles acordassem. Próximo a artrópode é o menor da lista, mas quando estavam em grupo, formavam um imenso enxame de predadores. Os besouros do futuro são pequenos, possuem apenas 2 centímetros de comprimento, embora sua rainha tenha o tamanho de um cão pequeno. Esses besouros tinham um apetite insaciável por carne humana. Eram altamente agressivos contra animais muito maiores do que eles. Diferente dos besouros modernos, os besouros do futuro viviam em grandes grupos, cada um com milhares de indivíduos, e uma rainha, que mantinha controle sobre os outros besouros, que a seguiam para onde quer que ela fosse. A mordida de um único besouro era inofensiva, mas quando em grupo, as mordidas eram coletivamente tão fortes, que podiam até mesmo mastigar concreto reforçado em questão de minutos. E podiam devorar uma pessoa viva muito rapidamente, com a mentalidade de um cardume de piranhas. Na medida em que podem devorar a vítima em dentro de alguns segundos, até que não sobe nada dela, nem mesmo os ossos. Assim como as baratas, esses besouros tinham uma resistência incrível, e poderiam sobreviver e quase que instantaneamente se recuperar ao serem esmagado. As duas únicas maneiras de matar esses besouros são os tiros de EMD, e um poderoso raio gama. Próximo artrópode da nossa lista é o besouro jurássico, de Primeval New World, uma grande espécie de besouro do período jurássico. Essas criaturas eram carnívoras, e incrivelmente sociáveis, que usavam o cadáver de outros animais como incubadora para seus ovos. Esses besouros tinham uma coloração preta e cinzenta. Os operários tinham o mesmo tamanho dos besouros modernos, enquanto as rainhas tinham cerca de 4 metros de comprimento, com carapaças extremamente fortes e blindadas, e asas grandes, que lhes permitiam voar. Esses besouros tinham olhos muito pequenos, quase invisíveis, o que quer dizer que tinham uma visão fraca, e evitavam o fogo e a luz brilhante, e por isso tinham longas antenas para sua visão pobre. Os operários geralmente atacavam presas maiores em enxames, para dominá-las e devorá-las vivas em segundos. Já a rainha capturavam suas presas vivas, e depositavam um saco de ovos gelatinosos da boca para baixo da garganta do hospedeiro capturado. Nosso último artrópode dessa lista é o Brontoscorpion, de Primeval New World, um grande escorpião do período siluriano. Essas criaturas tinham duas grandes pinças, e uma longa cauda, que tinha aproximadamente 4 metros de comprimento, que terminava em um grande ferrão venenoso. Seu corpo era coberto por um isoesqueleto rígido, o que os tornavam os tanques da vida selvagem. O único ponto sensível que o Brontoscorpion em seu isoesqueleto, que era como uma fenda em sua armadura, era sua boca aberta. Essas criaturas também conseguiam escalar paredes e tetos e outras superfícies como uma aranha. O Brontoscorpion era um predador carnívoro, e usava seu ferrão para incapacitar suas presas com seu veneno. Depois, arrastava o corpo da presa para um lugar seguro, para consumir e sugar seus órgãos, depois que o veneno as matava. Eles preferem atacar suas presas quando estavam sozinhas ou desprevenidas, embora isso envolvesse um grupo organizado de outros animais, o que fazia com que eles lutassem com frequência pela sua presa. Na série, o Brontoscorpion exibiu uma cautela semelhante a estratégia de ataque de alguns escorpiões modernos. Aproximando-se da presa com cautela, e recuando momentaneamente ao movimento de suas principais vítimas.